Oi, 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 eu sou o Fank, bom estar aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui com o Ghost. Fora, galera, é o meu zé que eu gostei desse vídeo. Caraca, quanto tempo o Ghost, tudo bem? Como que você tá, meu amigo? Então, o que acontece, eu tinha me perdido ali pelas ilhas de Bahamas, é que assim, eu tava no avião, suave, o avião resolveu cair, eu não sei o que aconteceu, eu falei com o piloto, ele falou que não aconteceu nada com o avião, a gente foi checar a caixa preta, eu tinha caído, mas eu tô de volta, mano. Putz, velho, mas agora ele tá tudo bem, ele foi resgatado pela tribo Maori da Afeganistão, e agora ele tá de volta ao mundo. E é o seguinte, galera, hoje a gente tá aqui no CubeCraft, porque a gente tá de volta aí com a nossa minissérie, digamos aí, de testando os servidores, o Ghost morri. Também, que bosta, velho. Mas isso aqui não é duo, não? Essa partida foi muito boa. Não, ele tem tipo, ou tu joga solo, ou tu joga em time de 3, eu vou puxar pra time de 3, então, vai. Mas vamos em 2, porque a gente é snob. Mas como assim, tem como escolher se a gente vai em 2? Não. Desculpa, tá bom, né? Desculpa. Ó, galera, é o seguinte, a gente tá aqui no CubeCraft, como vocês já puderam perceber, é um servidor bem diferenciado, porque aqui a gente não tem nossas habilidades intelectuais, porque a gente sempre ganha no Hypixel e no Sky Minigames, mas aqui a gente não tem nossa sapiência elevada, né, velho? Não, não temos. Eu não sei, pelo que parece, não é modo insano, né? É tipo, um modo... Não, é. É um modo mais ali, ó, você joga ali, pá, tem uns itenzinhos e tal, tem muita coisa aleatória. Não é o básico do Hypixel, mas também não é o insano, eu acho que é balanceado entre esses dois. Exatamente. E agora a gente tá no modo de times aqui, a gente vai cair eu, Ghost, mais um maluco aleatório. Como vocês puderam ver antes aí, eu devo ter deixado aí no vídeo, eu achei que dava pra ir colocar em dupla, mas não dá. Só dá E3, então a gente vai ter que carregar um cara aqui, Ghostzinho. Vamos lá, mano, pra mim vai ser fácil, não sei você. Nossa, pelo amor de Deus. E aqui é diferente, ó. Abre os baús pra você ver. Aqui o bagulho é louco. Opa, aqui é louco, aqui o bagulho é insano, né? Aqui tem bastante armadura e tal. Peraí, isso aqui é time de 3 ou time de 4? É time de... é pra ser de 3. Eu vou botar uma espada aqui no baú. Eu deixei uma espada de ferro no baú, quem quiser. Boa. Tá, vou... Quem quiser. Quem quiser, Fique. Quem quiser, cadê? Peraí, deixa eu ver ela pegar. Ô, peguei uma espada de diamante. Caraca, Hugo, você precisa de armadura aí, meu amigo? Eu tô bem aqui. Ah, eu tô precisando, tô precisando de um peitoralzinho. Pode vir aqui, então. Tem um amigo nosso lá no... Lá no coisa. Calma, um amigo nosso não pode ser. É lá, 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 lá. Corre. Tá loucão. A gente tem time de 5, Fique. É 5? É 5? Meu Deus. E onde vem aqui primeiro? Eu não sei, vou matar os caras aqui. Vem. Vamos matar, vamos matar. Nossa, é um esquadrãozaço. Já pega eles, Fique. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, meu Deus. Tô correndo pra ele, tô correndo pra ele. Corre pra ele. Ah, eu tô sentando atacada. Tô sentando atacada. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo de salvar, tô indo de salvar, tô indo de salvar. Tem um cara aqui, ó. Não! Eu fui fazer mini-re-vlog com o meu coração. Fiz, mano. Cadê você, Gust? O cara do nosso time matou lava. Cadê? Mata alguém aí, Gust. Não, 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 não. Eu tô sentindo. Matei, matei um. Ah, matei um. Não, matei não. Você só faleceu, véi. Não tem duo. Nem falando que não tem duo, velho. Não tem duo. Não, vai teams. Ah, mas teams é de 5, né? É. Aê. Não sei, vai começar aí, Gust. Só vai. Ah, seu burro. É de dupla essa? Ih, é de dupla. Boa. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ah, entendi. Tem um numerozinho do lado. Ah, tipo assim, tem o nome do mapa. Aí entre colchetes tem, tipo, o número de players. Agora que eu vi. E aqui... Nossa, olha os itens. Eu acho que é o número do nosso time. Nossa, olha os itens. Que isso? What? What you say? Que isso, mano? Eu tô fudido. Nossa, olha os itens. Eu tô fudido, meu fake. Nossa, olha os itens. Só sei falar isso. Olha os itens. Olha os itens, Gust. Ah, e galera, o Ghost voltou a gravar. Ele vai voltar. É porque agora ele tá de volta, depois da tribo da Polinésia Alemã. Ele vai voltar. Mas eu já voltei já, pô. Já teve vídeo lá. Ih, então passa lá. Agora. Agora. Ó, eu vou ficar com uma varinha de knockback. Ô, fake. Beleza. Ó, faz a... Ó, se tu fizer uma... Ó, faz... Pega isso aqui. Pega os itens. Aqui, eu tô fazendo o Ghost. Qual é o Ghost? Bota o cara... Nossa, valeu o like. Valeu, valeu a inscrição no canal de novo do Ghost. Vai lá, pode deixar o like já. Ó, o Ghost. Ghost. Tome aqui, tome aqui. Construção do tribo das embeados árabes. Pega esse... Ah, mas tem que usar esse, né? Beleza, vou usar esse. É especificamente... Ó, vou até te filmar aqui, ó. Estamos filmando agora, ó. O menino, o melhor, todo leiro. Ele tá na F5. Ele tá na F5, fake. Peguei ele. Peguei ele, Phil. Meu Deus. Se isso daí não valeu você lá no canal do Ghost, depois desse vídeo aqui, eu não sei mais o que vale, Ghost. Pelo amor de Deus. Ô, tem um chap nesse quadro aqui, você quer? Ô, você já tem... Opa. Essa shader tá muito branca, véi. Ô, olha aqui, olha aqui no... Olha aqui no bloco. É, fake. Hã? Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Que? Que? Olha aqui, olha aqui o que tem aqui, mano. Olha aqui, olha no cantinho desse bloco. Valeu, aí meu chapa. Ih, você tem picareta, corre. Olha, você tem... Vai, Ghost. Velho, você precisa de alguma coisa, fake? Eu te dei as maçãs douradas, você pegou? Peguei. Cuidado! Foi muito quase. Foi muito... Mano, relaxa, eu sou trein... Vai, 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 vai. Mostra o reponte. Eu sou treinado pela máfia chinesa. Tá bom, fake. Eu fui pro Zala... Por Alabama. Não, fake! Fake, 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 fake. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cô, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cô, tô aqui, cô, tô aqui. Cadê o cara, 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 cara? Não, 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 não. Tô botando tudo. Tô aqui também. Tô batendo tudo. O que aconteceu? Eu morreu? Eu morreu? Você morreu também? Eu não, cara. Tô vendo? Nossa, Ghost, o tema dinossauro desse mapa aqui vai vir. Dinossauro? Dinossauros. Tá, tá lá, dinossauro. É dinossauro né. Acho que provavelmente Madagascar não é. Por que dinossauro? Esses defeitos, esses bagulho que parecem uns defeitos de play. É o pior dinossauro que eu já vi na minha vida. Ah não, os itens aqui não são bolados. Para de pegar o mesmo bom que eu, desgraçado. Eu só peguei uma caça. Só peguei uma caça. Só peguei uma caça. Só peguei uma caça. Deu os itens. Deu os itens. Ali, eu dropei ali. Tem mais um capacete aqui. Passapete, valeu pelo passapete. Eu nem peguei essa espada de pedra que tava ali porque eu achei que ia ter uma espada melhor. Na verdade não tem não. Na verdade, é o que tem. Nossa, peguei uma coisa aqui que é os itens. Mano, por que a gente tá tão longe do meio? Ah, não sei. Acho que o meridiano de Grimmitt tá se encontrando mais elevado hoje. Tem um baú aqui numa ilha afastada aqui atrás da gente. É, eu já peguei, já peguei, já peguei. Pegou como? Ah, com a minha habilidade intelectual. Os dois baús daqui você pegou? Não pegou nada? Tá cheio de coisa. Ué, então tem várias ilhas. Mano, por que tem uma dinossauro se tem um cocô feito de clay? Eu também sei fazer esse dinossauro. Me contrata. Me contrata. O servidor deve pagar mó bem pros builders devem ser bem felizes. Deixa eu fazer um bagulho desses. Mano, imagina o builder do Hypixel deve ganhar, mano. Caraca, velho. Os caras devem ser milionaries. Cadê você, Ghost? Vem. Imagina, mano. Bota teu currículo lá. É tipo, eu sou youtuber de Minecraft. Eu sou builder de Minecraft. É mó da hora. Eu sou programador de Minecraft e eu sou gamer. Nossa, gostou, né? Gamer acho que é o mais essencial. Ó, tem... Mano, a gente pode ganhar, hein, Ghost? Queria falar nada? Será? A gente sempre ganha. A gente sempre ganha. Ah, mentira. Oi, tudo bem? Acho que eu tinha ido lá pra Nova Zelândia de novo, Ghost. Ali, 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 ali. Não volte mais pra Nova Zelândia, Ghost. Meu Deus, a gente ficou muito rápido com isso aqui, cara. Mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo nesse jogo vida craft. Jogo vida craft. Ó lá. Ui, quase acertei o maluquinho ali. Tô com muito medo de cair nesses buraquinhos. Vai, fake. Pega ele, fake. Pega esse cara. Let's do this. Peguei, peguei, peguei. Peguei, matei, matei, matei. Cuidado, 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 cuidado. Matei, matei, matei. Ele não pode me bater, não. Somou. Eu também. Eu também. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ele tá fugindo, fake. Ah lá, lá, lá. Tá tampando. Uia. Que cara safado. Dei um hit. Eu vou comer maçã. Tem um cara aqui atrás. Cuidado, Ghost. Ai, meu Deus do céu. Tampei. Tem um cara Fudima atrás, fake. Tem um cara Fudima atrás. Mentira. Calma. Corre, Ghost. Pelo amor de Jeoveva. Ele tá no meio. Aqui tem um cara no meio com Petrodima, fake. Corre, Ghost. Eu vou, eu vou, eu vou matar ele, fake. Meu Deus do céu, ghost. O que você tá fazendo da sua vida? Sai ele, matei. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Mano, você tá indo pra... Fudima aqui. Ai, ai, fake. Me ajuda. Calma, calma, calma. Calma, 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 ghost. Cadê você? Sai, 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 sai. Eu vou comer maçã, eu vou comer maçã. Nice, nice, nice. Tô indo, fake. Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, deu o combo da América anglo-saxônica. Puta merda, bicho. Curte o cara, o cara, o outro cara, o outro cara, o outro cara, o outro cara. Corre, cadê? Onde ele tá? Onde ele tá? Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima de você. Toma a flecha. Corre. Corre, ghost. Oh, eu tô pegando essa flecha. Meu Deus. Ele tá indo, me fake. Vem, fake, fake, fake. Corre. Não dá pra ver, eu tô aqui pra ainda ver. Puta merda. Não, não, não. Não, 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 não. Fake, 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 fake. Não, não, ghost, não, ghost, ghost. Gostezinho da América. Gostezinho tinha sonho de ser guerreiro. Ai, caraca. Calma. Eu vou ganhar por nós, ghost. Vai fake. Eu vou fazer a jogada. Opa, ai, desgraçado. Vai fake. Nossa, eu sou, eu sou uma ninja. Sai daqui, seu desgraçado. Na minha veia, corre, Naruto. Nossa, gostou, né? Só mais dois, velho. Uh, os dois tão aí. Como que ainda faltam mais dois? Ai, eu não sei. Eu sei que eu tô tenso, ghost. Vai, você consegue. Ah, tá no meio. Tá no meio, tá indo pro meio, tá indo pro meio. Calma, tem esse cara aí aqui também, ó. O Jefford. Nos dois e meio. Ele que tá lagado. Ele tá muito lagado aqui. Posso dar o nome dele de Jefford? Pode ser Jefford. Não, pode ser Jared. 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 Aqui tem o Jared. Ele tá... Ele tá... Pô, a estratégia dele é boa. Já foi? Já foi? Sim, ele quase conseguiu me combar. Não sei se tu chegou a ver ali, cara. Jogou bem ele. Ele falou que tava com uma trap. Ele tava de switcher. Ele ia te botar na trap. Já pensou? Tem switcher aqui, hein? Eu morro com a liça. Já pensou, hein? Aí, ó. O cara tá na... Nas nove horas. Nas nove horas? Ali pela América Anglo-Saxônica? América Central. Menos três. Horário Brasil é BTS. Deixa eu ver aqui. Esqueci que eu não tenho relógio. BTS é aquela banda de hip-hop. Sim, velho. Pode criar aqui. Ele tá no Japão, né? Aí, ó. Direita. Eu vou te guiar. Direita. Ali, 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 ali. Tá vendo ele lá? Lá, ó. Na direita. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Trapa aí. Trapou. Ali ele tá vindo na sua direita, feio. Tá vindo ali na ponte. Ele tá lagado. Ah, ele tá aqui às nove horas mesmo, velho. Bem que você falou. Bem que você falou. Achei que era duas pras quatro. Mas, na verdade, era três pras doze. Vai passar ali pra vinte e quatro pras doze. Ih. Ih. Ele tá muito lagado, velho. Não, quase nada. Tipo, sendo os efeitos do Goku, tá ligado? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa, meu Deus do céu. Aplauda na sua casa. Eu gosto. Então galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. E vai ter vídeo comigo nesse exato momento no canal do Ghost. Se não saiu agora, nesse exato momento tá saindo um pouquinho mais tarde, mas vai sair. É, depois da hora que você vai postar. Mas acho que já vai ter saído o vídeo lá com fake no canal. Yeah. Então é isso. Beleza. Valeu, falou e tchau.